o pessoal olha o unboxing desse material que acabou de chegar para mim diretamente da Everton ok então quero acompanhar com vocês aqui esse material que chegou para mim aqui e vamos juntos ver o que Deus tem para gente ok vou fazer um unboxing aqui acompanhando vocês aqui né vamos ver o que Deus tem aqui para gente aqui será o que que tem aqui pessoal vamos ver aqui o que 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 tem aqui para gente que que eu tô filmando aqui aqui ó e olha e será que qual é a boquilha qual modelo que que tem aqui gente e olha a embalagem por fora é muito top né é nível gringo né vamos opa e olha isso gente código tudo muito código de barra e a Everton cada dia mais surpreendendo né olha isso gente estojinho que coisa mais linda e agora vamos sem muitas delongas né ver o que que nós temos aqui e olha isso gente copo a boquilha né vou tirá-la do plástico aqui para vocês vamos lá vamos botar aqui ó ó certificado aqui ó tudo certinho Carol certificado de garantia é muita qualidade gente ó bom demais vamos deixar aqui certificado aqui ó e vamos ao que interessa que é olha olha que acabamento do do copo que coisa linda gente muita qualidade olha e é cara eu acho que eu acho que esse copo aqui é feito no CNC pela qualidade desse acabamento meu Deus do céu que coisa mais linda tá no plástico eu vou tirar do plástico para vocês verem olha isso gente olha olha que unboxing gostoso de fazer para vocês meu Deus do céu que peça linda olha que parafuso bonito e detalhe braçadeira em peça única ela não tem solda gente muito top muito bem produzida né ó banho de ouro banhada ouro muito linda o Everton tá de parabéns a Everton que eu tô com uma outpiece né demais olha e vamos a boquilha aqui deixa eu tirar desse plástico aqui o maior carinho já tô com o maior zelo aqui maior ciúme da boquilha que peça linda e detalhe pessoal é uma boquilha que eu uso porque gosto tá eu não sou endorço da Everton então a gente fez uma parceria uma boquilha que eu gosto de tocar com ela então quem me acompanha viu aí até que eu vendia a minha do cofre né porque meu Deus do céu meu Deus do céu que coisa linda senhor olha a qualidade metalizada desse banho que peça linda olha meu Deus do céu que coisa linda muito bonita gente olha isso que coisa mais linda gente olha bonita demais pessoal que coisa mais linda então vocês ficam ligado aí nos próximos vídeos de viu que vai rolar muita coisa boa esse aqui eu só o vídeo de unboxing aqui pessoal olha que coisa mais linda deixa eu botar aqui olha que combinação da braçadeira meu Deus do céu linda 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 demais meu senhor uma das boquilhas dessa de pop de metal mais bonita que eu já vi em vida é muito top pessoal e é isso aí eu encerro o vídeo aqui e e é isso muito linda Deus abençoe a todos pessoal e vem pancadaria aí super indico a mais linda do Brasil